Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, oitavo e penúltimo dia da nossa novena, em preparação para a festa da conversão de São Paulo. Temos aqui o quadro da conversão de São Paulo. Muito mais do que o quadro, temos aqui uma representação bíblica que nos mostra como Deus age na nossa vida para sermos Dele, dar o tudo pelo tudo, tudo que nós temos sendo oferecido a Deus. Para que isso aconteça, nós precisamos nos converter. A conversão é um processo diário, um processo contínuo, que só termina no dia da nossa morte. Conversão só acontece com a graça de Deus e com a nossa escolha e desejo de se converter. E a confissão é realizada na nossa vida através de uma vida de intimidade com Deus, através dos sacramentos, mas de uma forma muito especial, através da oração diária. E gostaria de dizer agora, porque a pouco nós vamos refletir mais sobre isso. Algumas pessoas dizem, porque eu preciso rezar, Deus sabe tudo. Você não reza para informar a Deus, você reza porque você ama. Oração é um encontro entre dois corações apaixonados. Quem ama quer ficar com o amado. Nós amamos a Deus, nós queremos nos comunicar e nos encontrar com Ele. Oração é um ato de transbordamento de um coração que se sente unido ou quer se unir ao outro. Oração é o meio mais comum e mais belo de nos unirmos a Deus. Claro que tem a Eucaristia e os sacramentos. Reza quem ama. Reza quem tem fé. Vamos meditar sobre isso daqui a pouco. Antes da meditação, com muita fé, muita devoção, façamos agora a oração da novena. Oração para todos os dias. Ó São Paulo, Vós que cumprindo a vontade de Deus, Manifestada por vozes de anjos, De espada e impunho, Vos lançastes a lutar por Deus E pelo povo hebreu e gentil. Ajudai-me a perceber, no meu íntimo, As inspirações de Deus. Com o auxílio da vossa espada, Fazei recuar os meus inimigos que atentam contra a minha fé e a minha pátria. São Paulo, Ajudai-me a vencer as dificuldades no lar, No emprego, No estudo e na vida diária. Que nem opressões, nem ameaças, nem processos me obriguem a recuar, Quando estou com a razão e a verdade. São Paulo, Iluminai-me, Guardai-me, Fortalecei-me, Defendei-me. Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Em silêncio, Apresente agora a Deus a sua intenção para esta novena. Diga agora a Deus aquilo que você mais precisa. Oitavo dia da nossa novena em preparação para a festa de São Paulo. Cada dia nós estamos refletindo sobre algo que nos ajuda na nossa conversão. Muito obrigado a você que nos acompanha. Se você não é inscrito, se tem algum familiar, algum amigo, alguém que acompanha o padre, ajude ali, ensine como fazer a inscrição para que nós possamos atender, para que nós possamos chegar a mais pessoas. Muito obrigado a você que reza por cada um de nós, daqui a pouco nós vamos amanhã, se Deus quiser, no próximo dia nós fazemos os agradecimentos. O mais importante é que neste dia, neste oitavo dia, nós estamos aprendendo. Ontem falamos sobre amizade com pessoas, hoje estamos falando sobre amizade com Deus. Amizade com Deus significa oração. Para se converter, você precisa ter uma disciplina espiritual, sacramentos, mas também vida de oração. Existem diferentes formas de rezar. Tem a oração comunitária. A oração comunitária é uma oração daquelas oficiais, que você reza o Pai Nosso, Ave Maria, reza na missa, reza o terço com as pessoas que você conhece. São orações formais. Existe a oração de meditação, que é a oração que você usa a sua mente, que você conversa com Deus, meditar os mistérios da Sagrada Escritura. Temos a oração que nós meditamos lendo a Sagrada Escritura, a Léxio Divina. Você tenta usar a sua mente para refletir e para se encontrar com Deus. Tem uma outra forma de oração que não dá para explicar muito, que é a contemplação. Existem alguns momentos de êxtase, de encontro com Deus, onde você para e parece que é Deus que está agindo dentro de você. Também é uma oração belíssima. É como se fosse o transbordamento do nosso amor e encontro com o Senhor. Irmão e irmã, nós precisamos rezar. Reza quem ama. Por que eu rezo? Deus já sabe o que eu preciso. Eu não rezo para informá-lo. Informação não é informativa. Informação é um ato de amor de alguém que se sente amado e quer retribuir este amor, se comunicando com o amado. Oração é comunicação. Oração é o encontro de dois corações apaixonados. Que Deus te ajude a rezar e perseverar na oração. Existem diferentes formas de oração. Cada um vai escolher a sua. O mais importante é rezar. Rezar. Rezar sem cessar. Rezar ininterruptamente significa fazer a nossa vida se tornar um grande louvor a cada um. E um grande louvor a Deus. Tem uma frase do Papa Bento XVI que ele diz assim. A oração mais linda é a nossa capacidade de transformarmos dores e sofrimentos em louvores a Deus. Claro que nós temos dores, decepções. Agora, quando isso é transformado em louvor a Deus, é uma oração madura e profunda. Louve a Deus. Não por estar sofrendo, mas louve a Deus porque isso pode ser uma escola e uma maneira profunda de encontrá-lo. Que Deus te ajude a rezar e perseverar até o fim. Deus te abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O céu aguarda os santos, santos que amaram, santos se faz de amor. O céu aguarda os santos, santos que amaram, santos se faz de amor. E a santidade é amar, santos que amaram, santos que amaram, santos que amaram, santos que amaram. Jesus crucificado. Jesus crucificado, dá-me o teu Espírito, ensina-me a te amar. O céu aguarda os santos, santos que amaram, santos, santos que amaram, santos que amaram. Santos que amaram, santo se faz de amor, o céu aguarda os santos, santos que amaram, santo se faz de amor, E a santidade é amar, Jesus, e a santidade é amar, Jesus, e a santidade é amar. Jesus crucificado, dá-me o Teu Espírito, ensina-me a Te amar, ensina-me a Te amar. Jesus crucificado, dá-me o Teu Espírito, ensina-me a Te amar, ensina-me a Te amar. O Teu Espírito Abertura